Equipamento não resolve problema. O equipamento é uma ferramenta para te ajudar. O que vai resolver o seu problema é você fazer um bom treino, um treino eficiente. Se você coloca um equipamento, seja ele qualquer, pode ser Easy Walk, pode ser Gentle Leader, pode ser, sei lá, o que você quiser, e o cão para de puxar naquele momento, eu já te adianto que daqui a um mês ele vai estar puxando igual. O que vai ensinar o cão é o cão chegar nos reforçadores que ele está buscando ao seu lado. Se ele começa a te puxar de Easy Walk, de Gentle Leader e chegar onde ele quer, ele vai puxar cada vez mais. Então é fundamental que você não coloque a responsabilidade do treino no equipamento.